Na madrugada do domingo, 10 de novembro, por volta das 3 horas da manhã da madrugada, faleceu em Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, o radialista, professor e advogado José Eduardo Piedade Catalano, aos 90 anos. Catalano, uma das personalidades mais queridas e respeitadas da cidade e região, deixa um legado profundo na comunicação, na educação e na vida pública local. As informações foram divulgadas na manhã de domingo pela jornalista Priscila Tosta, do site Achei Santa Cruz. Nascido em 23 de novembro de 1933, Catalano dedicou mais de sete décadas ao rádio, sua grande paixão. Desde 1948, quando começou sua trajetória profissional, ele integrou o time da rádio difusora de Santa Cruz do Rio Pardo, onde se tornou uma verdadeira voz na comunidade durante esses mais de setenta anos de atuação ininterruptas. Ele ficou por setenta anos na mesma emissora de rádio, Cerraro. Catalano trouxe informações, cultura e entretenimento aos lares santacruzenses, conquistando uma audiência fiel e o respeito popular. Além de radialista, José Eduardo era também advogado, professor universitário e um ativo membro da comunidade. Graduado em pedagogia e estudos sociais, com pós-graduação em psicopedagogia, ele foi decano dos professores advogados e roteirianos de Santa Cruz do Rio Pardo. Como advogado especialista em direito público municipal, recebeu a honrosa de extinção de decano da advocacia paulista, concedido pela OAB de São Paulo, reconhecendo o seu compromisso com a justiça. Catalano teve uma carreira marcante no serviço público atuando como vereador entre 1973 e 1983, e presidindo a Câmara Municipal entre 1977 e 1978. Também foi uma figura influente no Rotary Club, onde participou da fundação do clube local e se destacou como governador do Distrito 462 do Rotary Internacional no início dos anos 80. Entre as homenagens recebidas ao longo de sua vida, José Eduardo foi declarado cidadão emérito de Santa Cruz do Rio Pardo em 1998 e, em 2016, recebeu o título de primeiro comendador do poder legislativo do município. No último carnaval, sua trajetória foi celebrada como tema de samba em rede local e seu nome também está eternizado na calçada da fama do Palácio da Cultura, Humberto Magnani Neto. Catalano também foi escritor do primeiro presidente da Academia Santa Cruzense de Letras, fundada em 2019. Participou de diversas obras literárias, como O Cronista Santa Cruzense, Um Rio de Memórias e que registra a história e a memória da cidade. Além disso, atuou como orador, poeta e conferencista, sendo reconhecido por seu talento com as palavras e sua paixão pela cultura. Inicialmente, o velório aconteceu no Palácio da Cultura na segunda-feira, 11 de novembro, às 9 da manhã, às 15 horas. Depois, seguiu para a capela do cemitério local e o sepultamento aconteceu às 17 horas. A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, decretou luto oficial de três dias em virtude da morte do comunicador. Catalano deixa sua esposa, Maria Enide Gonçalves Catalano, professora aposentada e duas filhas, Renata Gonçalves Catalano, promotora de justiça, e Luciana Gonçalves Catalano e Oneda Dentista. É... que é dentista, perdão. Sua partida deixa uma lacuna irreparável na vida cultural e social de Santa Cruz do Rio Pardo, mas seu legado continuará inspirando futuras gerações e perpetuando a história de sua amada cidade. Então, tá aí, essa triste notícia aí, é desse baita profissional aí da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, deixou aí, ficou 70 anos na rádio difusora lá da cidade, e, como vocês viram aqui, várias coisas, o reconhecimento do público, o reconhecimento lá da região. Então, tá aí, minha solidariedade de pêsames aí a todos os familiares, amigos e colegas de trabalho aí, desse grande profissional que deixou um legado muito grande e importante aí na comunicação de Santa Cruz do Rio Pardo. As formações são do Passando a Régua. 18 18 18 19 19 22